Durante muitos e muitos anos, descendo aqui até chegar no rio, descia uma enxurrada muito forte que vinha da parte de cima do sítio e percorria essa estrada. E aqui embaixo tinha umas erosões bastante grandes aqui que a gente acabou entupindo com o serviço que a gente fez aqui no sítio, nessa área aqui toda arborizada. A gente fez aqui um bosqueamento e pegou todo o material e colocou dentro dessas erosões. Mas até o período que durou essas erosões aqui e se passava muita água de enxurrada, todo o material que vinha das enxurradas ia acabar desembocando no rio, no rio prata que tem aqui, que passa pela nossa propriedade. Até que nós fizemos essa passagem aqui, que dá acesso para a nossa casa. Tivemos que colocar aqui toda a terra que saiu do nivelamento da casa. Colocamos aqui algumas, fizemos umas pilhas com pedras e barro e outros materiais para que fizesse esse acesso aqui para a nossa casa que está logo ali na frente. E aí acabou formando aqui esse grande área aqui que a gente forma um lago. E com isso acabou barreirando os materiais que vêm das enxurradas, mas principalmente a areia que vem da lavagem das áreas, seja por roça, por degradação, por desmatamento. E que acaba vindo um volume de areia muito grande aqui para essa área, que sempre que chove forma um grande lago. Então o que acontece? Se a gente não tivesse esse barramento aqui, certamente todo um volume gigante de areia iria para o rio. Eu sei que os rios entopem de areia e as pessoas pegam essas areias para ir para a construção, mas acaba destruindo toda uma questão, um lado ambiental dos rios, porque entopem de areia por conta dessa lavagem do solo que vai tirando essa matéria do solo, empobrecendo o solo e essa areia vem junto e acaba caindo nos rios. Então com esse barramento aqui, nós conseguimos uma vez por ano, depois do período das chuvas, juntar essa areia e utilizar nas nossas obras aqui do sítio. E o excedente a gente acaba fazendo uma venda ou trocando por esterco com o pessoal dos caminhões, das caçambas que comercializam o esterco de gado com algum outro tipo de material. Mas essa areia a gente retira com o carrinho ali, que é o trabalho que Sérgio, mas o companheiro dele está fazendo ali, o companheiro antigo, casal 20, E aí estão carregando essa areia para cá para o sítio, então é um grande volume. Que quantidade de areia daqui, Sérgio? Os dois caminhões já não? As duas caçambas já. As duas caçambas, né? E aí você como um pedreiro experiente, é uma areia boa mesmo para construção? É uma areia boa. Tanto para levantamento quanto para piso? Para piso, para piso. Tudo dá certo essa areia, né? Para tudo dá certo. Está falando aí a voz da experiência aí, o Sérgio, que conhece aí. E que ele só trabalha também, é igual ao C10. Só trabalha se tiver abastecido o tanque dele. Mas não é com a crise da peça não, é com água mesmo, ele não bebe não. Sérgio é um cara evangélico. Não é não, velho? Ele não bebe não, está ali à prova. É um cara tranquilo. Então, pessoal, levando aqui o casal mais a sério mesmo. Então, a gente tem aqui no sítio, além dos ganhos com todos os resíduos vegetais, temos aqui esse mineral maravilhoso, que é uma areia de qualidade, que serve para as construções e que é mais uma fonte de receita aqui para o nosso sítio, né? Que nada se perde. E o grande barato de tudo isso é evitar que toda essa areia vá para os rios, e tupindo, né, dando lugar à água, essa areia, para estar bagunçando ainda mais com a questão ambiental, né? E tanto vem causando aí o desaparecimento de rios, é essa quantidade de areia que tem nos rios hoje. E acaba tendo um prejuízo muito grande ambiental. Então, se você olhar por aí essas areias de construção, que geralmente as pessoas fornecem para as obras, isso vem da grande maioria dos rios, né, que são aceroados, 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 para ver essa aí, para as construções dessa areia toda utilizada. Mas, infelizmente, provocado por um dano ambiental seríssimo que vem causando aí no nosso meio ambiente. Ainda fica aqui para trás um tipo de areia, ainda que é mais indicada para reboco, que é uma areia um pouco misturada com barro. Aquela que eles estão levando ali, esse primeiro lote, é uma areia mais sem o barro, que é a areia indicada para trabalhar mais com o piso. Você pode trabalhar também com a parte do concreto, né, misturar com brita e o cimento, para fazer concretagem com esse material. Então é isso, ó. Fica aqui mais uma dica de receita que a gente utiliza aqui no nosso sítio e isso gera uma possibilidade maior da gente estar levantando um recursozinho a mais que serve para pagar nossas contas de água, de luz, né, internet e tudo mais. Aqui na frente tem uma segunda barreira que a gente fez para controlar um pouco dessas enxurradas. Lá na frente tem muito mais areia também que você vai ter utilizado e lá no final mais um outro volume de areia que é juntado por conta desses barramentos. E aí eu queria passar esse conteúdo para vocês para ficar com uma dica interessante para as propriedades que vocês podem ter por aí e que tem essas inclinações, esses declives que geram erosão e, consequentemente, acaba trazendo esse material junto para você estar aproveitando ele como uma forma de economia e de geração de receita para o seu negócio aí na sua propriedade. Falou? Sergião, manda um tchauzinho para o povo aí. Vai, o filho de Sergião também, um tchauzinho ali, ó. A turma que só trabalha abastecida ali, ó. Se não tiver o combustível ele não vai nem. É, para trabalhar não, mas para comer é beleza ali os meninos. Valeu, pessoal. Gostou do vídeo ali, ó. Gostou do Sergião ali, mas seu companheiro fiel. Tamo junto aí, colado e misturado. Se gostou do vídeo, compartilha, se inscreva. Agora eu tenho que ficar aqui de olho vigiando porque se deixar ele descarrega a galinha minha ali e roubou debaixo do braço, aí eu tenho que segurar para não carregar a minha galinha. Valeu! Valeu, um abraço e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto